Hoje eu vou falar aqui uma poesia que fala muito da natureza, porque ela me lembra o grande espírito como os índios, os indígenas assim colocam. Que eles vivem junto com essa natureza e fazem dela a meta de vida deles. Eles colocam esse Deus que nós chamamos aqui de Deus, é o Tupã, isso. Mas aqui nós precisamos de buscar sempre e estarmos sempre colocando em nosso coração. Então falando ao grande espírito. Com um tambor o indígena rufou, num dia claro o coneófito parou e escutou. O som de Deus bastando somente amor. Saiu às matas e por lá ficou, ouvindo as garças, os leões, sempre atento e contemplativo, o Deus ele escutou. Não bastava as matas, pois as cascatas, os peixes agitavam, as águas claras, revolucionando vibrantes e contentes, faziam barulhos voltando ao eterno. Nesse equilíbrio, escutou com alegria das matas, as cascatas, encontrou a beleza dessa harmonia, sentindo amor para sua grande família, a família universal. Obrigado. Obrigado.